Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com o doutor Arnaldo Haddad, que é, além de advogado, médico, acumula duas funções muito importantes. Primeiramente, prazer tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a diretoria da UAB, a vocês, o Sérgio, a técnica que nos permite isso, ao Sérgio, a todos nós, aliás, o Rick, desculpe, é que o Rick trabalhou muito tempo com o Sérgio, às vezes eu troco. O Rick Santos, grande amigo, grande parceiro, e estou aqui pra falar sobre a nossa comissão. Nós vamos falar assim, ele está à frente da comissão de concorrência desleal. É algo que, nos dias de hoje, nós estamos num mundo que se alterou muito nos últimos 15 anos, e a concorrência desleal, ela ficou mais, de uma maneira mais clara, perceptiva, porque antigamente nós tínhamos um mundo analógico, então a percepção era diferente, não era tão ostensiva, como depois da internet. E é justamente nesse sentido, doutor, nós estávamos conversando antes, isso acompanhou, o doutor Arnaldo acompanhou, por ser médico, a criação dos planos de saúde, e também viu um mercantilismo, a expansão do mercantilismo na medicina. E a advocacia está indo para o mesmo caminho, né? Tá, essa é a grande preocupação da nossa comissão, é que eu me reuni com o presidente, com o doutor Rafael, expulsa ele, o que a gente pretendia com essa comissão nossa. Eu me formei em medicina em 1977, então eu peguei o iniciozinho dos planos de saúde, que começaram com uma boa intenção, de atendimento a preços menores, para esses planos fechados de prefeituras, e esse pessoal ganhava até menos. Mas foi se expandido até que apareceram os planos de saúde mercantilistas, aí que a medicina começou a se afundar, é aí que a medicina hoje é escrava de planos de saúde. E foi aí que nasceu a Unimed. A Unimed nasceu em Santos, foi a primeira Unimed do mundo, foi aqui em Santos, que ela nasceu justamente para combater a mercantilização da medicina, porque é uma cooperativa, não visa lucro, visa distribuição de renda, vamos dizer assim, vai, de honorário, de sobras, eu acho que é muito sobra, para os seus cooperados. E a Unimed cresceu bastante, mas os planos de saúde também cresceram. Então, hoje é assim, eles pensavam assim, a mercantilização, nós vamos cobrar um X do usuário mais alto do que nós vamos pagar para o médico. Isso, no começo eles pagavam até melhorzinho, depois foram esganando, ganhando mais de um lado. Você pode ver que o plano de saúde hoje, se você é um plano de saúde de uma empresa, plano de adesão, quando tem muito gasto, que chama-se sinistralidade alta, você vai pagar uma sinistralidade maior, o que é um absurdo, mas é assim. Então, e o médico não tem como escapar disso, ele se entregou ao plano de saúde. Então, se ele pede um aumento que a ANS obriga a que dá, pela lei 9656 de 98, que regula os planos particulares, se ele vai exigir o aumento que a lei prevê, a sua norma, o plano de saúde discredencia. Aí vai entrar no código consumidor, para discredenciar o especialista, tem que colocar um outro, mas você sabe que a coisa não vai... Na prática, não funciona assim. Eles discredenciam-se por um cirurgião de aparelho digestivo, teria que credenciar um outro com o mesmo título, pelo código consumidor. Porque ele vendeu aquele plano, tendo aquele doutor. Agora ele não está mais, então seria contra o código consumidor. Mas isso acaba não acontecendo, porque ninguém não. Pouca gente protesta contra isso aí. Então, os médicos se entregaram ao plano de saúde, hoje o plano de saúde determina quanto o médico vai ganhar, determina se vai dar um aumento ou não. O que nós estamos querendo evitar na advocacia é esse caminho, um caminho tortuoso e perigoso, que vai dar num precipício. Se o advogado advoga para uma entidade, para uma associação, por exemplo, uma associação, seja de qualquer classe, ele tem que advogar para aquela instituição, não é para advogar para os sócios dela. Ah, veja bem, se definir na nossa instituição que você vai ter advogado de graça. É isso que tem acontecido, que nós estamos combatendo. É uma concorrência desleal, e é desleal, inclusive, com o advogado que age dentro da ética. E isso vai acabar no mesmo caminho que a medicina entrou. Pelo mesmo, vamos dizer assim, vou dizer muito claro, pelo mesmo lodassal que a medicina, o lodassal que eu digo em termos de honorários. Eles estão presos naquilo lodassal, não conseguem sair aqui nenhuma, só não é uma areia movediça, porque o plano não deixa ele afundar muito, deixa ele parar lá, onde ele quer que pare. E isso é algo importante, colocou, se a gente imaginar, hoje a oferta é muito maior. Então, o número de advogados, por exemplo, na cidade de Santos, hoje, beira 9 mil. Então, a oferta é muito grande. e a economia da cidade, ela deu uma estagnada durante os últimos anos. Aí, a gente teve uma expansão na questão da construção, mas a questão de empresas realmente deixaram desistir na nossa região toda, e isso diminuiu até as ações, e aí, economicamente, a cidade estagnou um pouco, com muita oferta de profissionais. Então, essa questão é perigosa, porque se você tem um problema com a economia, não está girando de uma tal maneira, se você tem um advogado que pode absorver tudo para a empresa, e o advogado está lá, também tem essa possibilidade de ou captar e virar para isso, acaba sendo esse problema, é um problema sério. É um problema, é perigoso. A advocacia não pode entrar por esse caminho tortuoso, que eu te falei, perigoso, que vai acabar num precipício. Porque se os advogados se entregarem a isso, como os médicos se entregaram, eles vão... Quem vai dominar o honorário advocatista, que até hoje é uma profissão liberal, né? Hoje o advogado é uma profissão liberal, o médico é liberal só no nome, mas ele é quase que um empregado. Quase não, ele é capaz de ser o empregado do plano sem registro em carteira, a gente costuma brincar. Então, o advogado não pode entrar nisso aí. Outra coisa importante é aqueles alunos que você vê em rádio, principalmente. Olha, se você quer ter um desconto, não pagar imposto de renda, se você tem alguma doença, procure o número tal. Eu já liguei para esse número, para saber se é a escritória da advocacia que está fazendo esse tipo de propaganda e de captação. Isso não pode. Procure, você vai ter desconto, ou vai ter... você vai ter... não vai pagar o teu imposto de renda, porque você é doente, tem doença... geralmente, doença maligna. então, você vai receber os últimos cinco anos, você deve ter ouvido isso aí no rádio. Eu liguei, só que não atende. Eu liguei e a gente faz uma busca ativa. Nossa comissão tem... sou eu e mais duas pessoas. O vice-presidente é o doutor Rafael Rebola, trabalhou com o meu escritório desde estagiário, depois trabalhou como advogado, hoje tem o escritório dele, uma pessoa de sucesso, e a doutora Silvia... Silvia Carneiro, que inclusive é filha de médico, ela é advogada da Hortocenter, inclusive, ela é advogada lá. A doutora Silvia Carneiro também é a secretária, e o Rebola é o vice-presidente. E a gente faz busca ativa para fazer realmente um combate à concorrência uma questão das redes sociais e uma questão até da internet em si, o algarismo, ela é um... Até tem alguns documentários que mostram que o dilema das redes é uma coisa onde você vai mais procurar, mais vai aparecer. E às vezes a pessoa vai procurar, por exemplo, problema de pontuação. De repente, o algarismo te leva a chover ofertas. E aí acontece isso. E descobrem o seu... Isso é uma maneira. Outra, descobrem o seu número para o Ivan Detran obter dados, e aí você tem uma lei de proteção de dados, mas é exposta. Precatório, você tem um título que vai demorar um pouco, seja federal ou estadual, empresas comem os seus dados e vão. Isso geralmente cai em uma empresa que tem um jurídico lá dentro. Então, essa captação com a internet, ela está um mundo ainda sem limites. Isso é um ponto que a gente, o advogado, tem um outro ponto que eu vejo é que o nosso estatuto está ficando antigo. Eu acho que talvez esteja na hora... É idoso, né? É idoso. Ele acompanha o mundo que não existe mais e analógico. Exatamente. Porque... Agora, eu espero, viu, Sérgio, que esse estatuto nosso, quando for reformado, não vai demorar muito, porque já passou da hora, ele respeite essa área que eu estou falando, do honorário do advogado. Porque o advogado não pode ser escravo. olha, eu vou lutar, enquanto eu estiver nessa comissão, eu vou lutar até o final para não deixar escravizar o advogado como o médico foi. E quem escraviza o advogado é o próprio advogado, como quem escravizou o médico foi o próprio médico, ao aceitar algumas condições. Então, você pega um recém-formado médico, por exemplo, aí eu vou entrar no plano de saúde. Aí, eles começam a pegar, sabe o quê? Advogados, médicos jovens. Você pode ver, quer ver, eu vou dar um exemplo para você, não tem nada a ver com a concorrência desleal. Médico de organização social. Algumas organizações sociais, sérias, pegam médicos com título. Mas algumas, pegam médicos começando. Não que eles não saibam, mas porque eles vão, até sabem bastante, muitos deles, mas vão fazer por um salário menor. Então, se uma empresa, agora vou trazer para a advocacia, uma empresa começar a pegar recém-formado, que sabem bastante também, a gente sabe que tem recém-formado, que sabem mais do que, em algumas áreas, que eles se especializam mais do que outras. Mas eles vão querer, ah, se você é novinho, eu vou te pagar menos. Ele acaba aceitando, você vai ter que atender todos os nossos associados. É isso que não pode. É, eu acho que nós temos que tomar cuidado com as regras de mercado. Tem que tomar, temos que ter reservas de mercado para não acontecer isso. Nós temos que tomar cuidado, por isso, talvez, da reforma do nosso estatuto, porque nós hoje temos captação através de, tanto médicos, advogados, que mostram seu trabalho dançando, fazendo coisinhas na internet, no Instagram, virou uma ferramenta, e nós podemos falar porque é um mecanismo do mundo todo, então a captação acontece isso, e isso para a classe traz um desequilíbrio, porque nem sempre o que está sendo mostrado é o que quer dizer a competência. Então, diante desse mundo todo, onde, feroz, onde nós temos um sistema feroz para conseguir a sua reserva de mercado, e por isso o papel muito importante da comissão que o doutor Arnaldo preside, porque essas questões que trazem desequilíbrio para a classe, uma classe que tem muito mais pessoas, muito mais ofertas, se não tiver uma atuação realmente como o doutor Arnaldo está comentando, a gente tem um desequilíbrio, e aí tem animosidades dentro da classe, isso é preocupante. É preocupante. E sabe uma coisa interessante, que eu acho que as diretorias da OAB de Santos, da subseção, têm tido uma preocupação grande, e essa, inclusive, tem, o Julião teve, vários tiveram, o Luiz Fernando, todos eles tiveram, é a comissão sobre o jovem advogado. Isso é muito importante, pegar o jovem advogado, quando teve uma entrega de carteira aqui, eu vim para entregar a carteira para a minha ex-estagiária, que hoje ela trabalha conosco como advogada, eu falei que o jovem advogado, ele tem que ser uma pessoa, além de atuante, valorizador da profissão. Ele não pode aceitar trabalhar, lógico, você vai trabalhar para um sindicato, você vai ser assalariado, a gente sabe, porque ele vai fazer, vai advogar para a instituição, mas ele tem que valorizar o salário que ele vai ganhar por hora trabalhada, senão ele vira um escravo, é domingo, é sábado, é todo dia, né? A pandemia trouxe o home office e um problema sério. Exatamente, exatamente. E também para não concorrer deslealmente com outros, então é uma coisa que a gente, que a gente não, que a subsessão tem se preocupado, é com a orientação do jovem advogado. uma coisa importante, quando eu estagiava, eu venho de uma família de advogados, então a gente tinha uma conduta certa para saber como no fórum, pedir o processo, você tinha lá, é um código de condutas na prática, além do teórico. O que acontece é que certas coisas sumiram, e o jovem hoje, o jovem que se formou, pode ser mais antigo, recém-formado, ele enfrenta um mundo hoje que não tem, não tinha esse caminho, esses mandamentos a serem seguidos. Você está, você não vai no fórum mais, você não pede, você tem, você pode advogar em Manaus, pode advogar aqui, quer dizer, você tem um mundo que não te dá um limite, e aí fica, acontece, a internet, como ferramenta importante para você, você apaga as contas, e aí você fica num mundo ainda não coordenado. É por isso que eu acho que o Conselho Federal, deve se reunir, e deve dar uma roupagem nova para que não aconteçam, essas questões. É, o que eu estou entendendo que você está falando e concordo, nós somos um limbo, né? É um hiato. É um hiato, uma transição. Uma transição difícil, perigosa, né? Perigosa, é perigosa. É aí que o jovem advogado tem que ser bem orientado. É, por isso que a subsessão tem um trabalho muito bem, aqui de Santos, muito bem feito, na comissão do jovem advogado, por causa disso. Na verdade, para ser advogado, hoje é uma, e a OAB é uma engrenagem. cada área vai auxiliar a outra, né? E pegar pessoas que se doam, aí, com o Ornaldo, é uma questão muito importante, que é uma questão tênue, onde podemos ir, respeitando todos, e podemos crescer. E esse é o propósito da comissão de concorrência desleal, né? É, inclusive o advogado tem que respeitar o seguinte, quando ele pega uma, um grupo, por exemplo, você vai advogar para um grupo, uma empresa, você tem que ver também exatamente, que eu falei, a hora trabalhada, e o número de ações que você vai, você não pode pegar, vamos dar um exemplo, o cara pega o colega, o advogado, o advogado competente, pega um hospital, você sabe quantas ações tem um hospital? O hospital de médio porte tem 300 ações em trâmite, o hospital grande tem 800 a mil ações em trâmite, porque tem muitos processos, de uns anos para cá, essa área da saúde, ela cresceu muito em termos do contencioso, então, ele tem que também deixar bem claro, o quanto que ele pode suportar, então, eu tenho tantos processos, passou disso, você tem que ter um outro advogado, porque eu não vou suportar isso tudo, para não ter essa exploração, então, a concorrência desleal, ela é, na verdade, ela protege o advogado, ela não é uma polícia que vai lá, muito pelo contrário, não tem poder de polícia, porque o que a concorrência, a nossa comissão vê, ela pega e manda para o tribunal de ética, lá que vai decidir, né, mas o que o pessoal tem que entender, o próprio colega advogado, que ninguém está aqui para fiscalizar a vida de ninguém, é proteção, eles entendam como uma proteção, a partir do momento que a nossa comissão está tentando desfazer várias concorrências desleais, está protegendo o advogado, desde o jovem até o advogado já... Concordo, aqui não é, aqui é, fiscalização, na verdade, é auxílio, e hoje é muito mais difícil tratar dessa comissão do que era antigamente, porque antigamente, você tinha ali questões, olha, o cara ganhou um caso e colocou, o advogado botou no jornal, não pode, feria a ética, ele estava captando, ele estava passando, então era mais fácil lidar, se tinha casos concretos, bem concretos na sua frente, entendeu, questões ali, mesmo dos planos de saúde, você fala, tem um advogado que está captando, está levando, quer dizer, você tinha um desnil, hoje não, hoje, hoje, como a gente fala, nós temos um mar, que é a internet, onde a captação é feita, igual é direto lá, direto, é sistematicamente, porque aumentou o número de pessoas, então todo mundo dando consulta, aquela primeira consulta, para o Brasil inteiro ver, onde no sistema digital, você pode conseguir advogar, então hoje é muito mais complexo, é muito mais complexo, você abre hoje o Facebook, o Instagram, você pega o advogado e fala, olha, eu tive mais um sucesso, no tribunal de justiça, olha, eu fazendo a sustentação oral, mais um sucesso, e acontece, mas você, às vezes, pega um caso desse, você manda uma notificação, olha, você não pode fazer assim, mas é isso que você falou, é verdade, todo mundo virou jornalista agora, todo mundo, e outra coisa, nós também temos, temos um parâmetro, como a situação está complicada, e tem muitos profissionais, muitas pessoas assentam, olha, quanto é a hora, é X, o cara faz menos X, porque ele quer pegar o cliente, então os níveis, a profissão, ela fica desvalorizada, vulgarizada, desvalorizada, porque se você não tiver um padrão de cobrança, entendeu, tem muita gente aí que quer cobrar demais, quer dizer, você fica sem o padrão, então aqui custa, sei lá, 10 mil, aqui custa 5 mil, que seria o padrão, o outro cobra 2 mil, então um cobra muito, o outro cobra muito, então eu acho que, nesse limbo que a gente está falando, esse ato aí, nós precisamos encontrar o meio termo, para que entenda toda a nossa classe, para não ficar, é lógico que um advogado com mais sucesso, com mais causa, e dependendo, vai vir questões maiores, mas a cobrança tem que ter o mesmo, o mesmo padrão, eu entendo isso. E teve um caso no escritório, uma médica me procurou, para fazer a defesa no CRM, eu cobrei o valor, a gente segue sempre a tabela da OAB, entendeu, porque a gente faz assim, o médico residente, porque lá vai desde um cirurgião plástico famoso, até um residente, lógico que eu não vou cobrar do residente, porque eu cobro do cirurgião plástico, eu falo cirurgião plástico, porque eles são os que ainda tem doente particular, mas eu nunca cobro abaixo da tabela da OAB, nunca, o nosso escritório tem essa conduta, desde que a gente criou o escritório, eu me formei em Direito já velhão, com 50 anos, em 2002, comecei a divulgar em 2003, e o meu filho, que foi estudar em 2003, ele fez a faculdade lá no Mackenzie, ele começou a estagiar comigo, e ele já aprendeu logo de cara, essa parte da tabela, quem sabe da minha preocupação com a vulgarização que eu tinha, com relação à medicina, da mercantilização, também teve o direito, mas então, aí chegou essa paciente, olha, eu não sei se eu vou poder pagar, eu falei, bom, honorário, você sabe, você já não é a primeira questão que se tem com a gente, ela não era uma residente, ela falou, tá, eu vou pensar, aí me ligou um dia e falou, olha, eu gosto muito de você, mas eu vou fazer com um advogado, que resolveu fazer, o preço que ele estava cobrando, eu lembro, era menos, era um terço do que eu estava cobrando, era um terço, mais ou menos um terço, menos de um, era um quarto do que eu estava cobrando, 25% do que eu cobrava, entendeu, então, fica difícil, mas eu falei, tudo bem, aí um dia ela me ligou e falou, ah, eu estou arrependido, eu falei, agora você vai continuar, ela é minha amiga, você vai continuar, você tem que seguir o que o teu advogado traçou, porque agora ele traçou aquela conduta, você vai com ele até o final, né, e quem trouxe esse advogado foi o outro médico, que também estava, também estava, estava sendo processado junto com ela, no CRM, era um processo administrativo, eu falei, não, agora vocês têm que ir juntos, não dá para você, não dá para ninguém assumir, até, se ela não quer mais, ela pode até escolher um outro, mas, eu não incentivo isso, não, em nenhum momento nenhum, eu falei, não, vamos lá, todo mundo tem o seu valor, você pode não estar entendendo o que está fazendo, mas, segue, vai lá, não, eu vou continuar, mas realmente, eu acho que ele não me dá, aquela coisa, não dá atenção, é o estilo de um advogado ou de outro, um é, mas, nunca, outra coisa, nunca criticar o colega, nunca criticar o colega, eu não critico o colega de jeito nenhum, posso até ter uma ideia formada, mas eu não vou falar para o cliente, olha que o advogado, não, isso nunca, isso é importante também, faz parte da concorrência desleal. É, e na verdade, nosso papo aí, está chegando no fim, porque, nosso tempo aqui é escasso, mas, eu acho que o importante, dentro desse cenário todo, a gente mantendo sempre, uma conduta, né, uma conduta, onde possa respeitar o cliente, o colega, e, e, são questões aí, que, são arestas que tem que ser aparadas, com relação a concorrência desleal, que foi um tema, é um tema sempre peculiar, porque é um tema, onde, onde você pode ir, não pode nunca extrapolar o nosso limite, para não atrapalhar o do outro. Exatamente. Então, esse é um tema, que a gente, é muito importante, ganhou, para mim, uma força maior, que se tinha, até pela pontualidade, que tinha nos casos, como esses aí, dos médicos, dos sindicatos, a gente tinha questões pontuais, que você conseguia detectar. Hoje, muito, um mar, como a gente fala, a extensão muito maior, de alcance, fica uma situação mais complexa, mas, como você bem colocou, nas comissões de jovens advogados, e aí, você pode direcionar essas questões, e o antigo advogado, que esteja fazendo coisa errada, também, vai responder nos tribunais de ética. Mas, de qualquer maneira, eu quero te agradecer, e parabenizar, pelo trabalho, frente à comissão, e teremos outros assuntos, para conversar durante, esse ano, e a gestão. Eu agradeço, agradeço a oportunidade, em nome da minha comissão, em nome do Rafael Rebola, da Silvia, da Silvia Carneiro, estamos sempre à disposição, quando for chamado, e eu quero, dar uma mensagem, para o colega advogado, porque o advogado, aquilo não é um MMA, não é o Ultimate Fighting, até no Ultimate Fighting, quando eles, acabam a luta, eles se cumprimentam, e o advogado, não tem nada a ver, com a concorrência desleal, estou falando, com a ética nossa, nós não somos combatentes, embora sejamos combativos, então, sejam combativos, e não combatentes, e nós não somos inimigos, um do outro, as parças estão brigando, não se dão, mas nós não, nós estamos vendo o direito de um, o direito de outro, nós temos que estar sempre unidos, para valorizar nossa classe.